Salve, linda família! Paz, positividade, felicidade a todos vocês, queridos irmãos! É, desde quando houve aquele vazamento de imagens nas motos da Bajaj, já na linha de produção, rapidamente na linha de produção, depois que ela anunciou a parceria com a Dafra, né, vazou aquela imagem, começou a chover, pergunta, assistiu montanha, a Royal Enfield tá dormindo? É, será que aquele soninho feliz que a Yamaha tinha passou pra Honda e agora contaminou a Royal Enfield? É, a Yamaha acordou, a Yamaha acordou, tá correndo um montão, falou soninho feliz, que nada, pega a Honda, pega a Royal! E partiu! A Honda tá dormindo gigantescamente aqui no mercado brasileiro, hein? E será que a Royal tá no mesmo embalo? Os irmãos estão perguntando isso porque a Royal tinha anunciado que iria fazer motos com a Dafra. Não, essa frase não ficou legal. A Royal Enfield tinha anunciado que iria fazer motos na fábrica da Dafra. É, essa é a frase correta. Que eles iriam ter a parceria e quem iria fabricar as motos da Royal seria a dona Dafra aqui no Brasil, lá em Manaus. Logo depois, a Abajage chegou, confirmou a presença no Brasil e também confirmou que iria montar as suas motos lá na Dafra. E daí vazou a imagem das motos da Abajage já sendo montadas rapidamente na Dafra. Aí os irmãos, né, com isso sabendo, começaram a perguntar pro Timontanha. E as motos da Royal? Foi anunciado antes e até agora nada de começar a produção na Dafra? Será que ela está dormindo? Não, não, não. Ela não está dormindo nem um pouco. Ela está com uma política diferente. Ela está, ó, silenciosamente indo conquistando cada vez mais mercado nesse mercadão gigante do Brasil. Quietinha na dela, sem alarde, sem fuzuê, sem nada. Indo na dela conquistando espaço. Abajage que chegou aqui, né, cheia de fuzuê, roupa amarela, vermelha, tipo aparecendo pra caramba, deixando vazar um monte de notícias e depois as datas iam passando e as notícias não iam se cumprimentando, né. Agora Abajage ficou esperta também, ó. Só solta notícias se tiver um negócio corretíssimo. O negócio de ficar vazando notícias assim, pegou pra Abajage. Muita gente ficou irado com Abajage. Mas continuando o assunto. As motos da Royal Enfield já estão sendo produzidas na Dafra. Só que ninguém falou, é. O pessoal aí, os comunicadores, inclusive o tio Montanha, todo mundo dormiu o soninho feliz da Yamaha e deixou passar despercebido aí o anúncio que o presidente da Royal Enfield fez aí pra uma revista. Ah, isto é dinheiro. Passou despercebido por todo mundo. Há um mês atrás ele deu uma entrevista. Perdão, família. E nessa entrevista ele falou que as motos já estão sendo produzidas na Dafra e que ele espera ainda, né, as primeiras motos de testes e que ele espera que ainda em 2022 a linha já esteja operando tranquilamente. Quer ver a entrevista? Vem comigo! Então vamos lá, meus queridos irmãos. Estamos aí no site da revista Isso é Dinheiro. site oficial aí da Isto é Dinheiro. Se o irmão quiser ler a matéria toda, o irmão coloca aqui essa frase aqui, olha, prururu no Google e ele direciona o irmão pra matéria toda. Eu digo isso porque aqui tem um monte de coisa aqui que o tio Montanha vai pular porque é chover no molhado. São coisas que a gente já sabe. Eu vou direto pro assunto lá. A revista Isso é Dinheiro, ela até cita aqui que somente três veículos da imprensa brasileira estiveram presente aí lá em Bangkok, na Tailândia. É interessante. Então vamos seguir. Ah, eu vou fazer duas paradinhas antes de ir direto pro assunto. Não vou ficar perdendo tempo aqui falando do motor da Hunter, de coisas que a gente já sabe. Mas eu acho legal isso aqui que o chefão aí da Royal Mundial fala. Queremos democratizar o acesso aos modelos de média cilindrada por meio de motocicletas robustas e de baixo custo de manutenção. O que que é democratizar o acesso aos modelos de média? Normalmente as motos de média cilindrada e alta cilindrada são destinadas a quem tem muita bufufa, muita grana, quem tá rolando no dinheiro, né? Quem é pobre igual o tio Montanha não tem essa grana pra comprar motos de média e alta cilindrada. E eles estão democratizando, eles estão fazendo as pessoas terem esse acesso, trazendo motos mais acessíveis. Então muito like aí a chefia mundial aí da Royal Enfield por pensar assim. E daí também aqui eu vou colocar uma frase que eu acho muito legal. Ah, só detalhe, né? Só faltou essa parte aqui, ó. De baixo custo de manutenção. É, essa parte aqui tem que melhorar. O resto da frase tá linda, maravilhosa, tá funcionando. Só aqui que não tá funcionando muito bem, não. Não tá um exagero, mas também não tá baixo custo, não. O tio Montanha dá o brilho, mas fala real. O senhor Claudio Justi, o chefão aqui da Royal Brasileira, também fala um negócio legal, que eu acho muito top. Oferecemos produtos diferenciados para um público que quer algo além daquilo que tem sido oferecido nos últimos anos. Ou seja, quem quer moto que não é mais do mesmo, não é aquela moto que todo mundo tem, tudo igual e com preços caríssimos, tem a opção de ir na Royal Enfield. comprar uma moto estilosa, diferenciada, bonitona, confortável, segura, pagando menos grana. Às vezes pagando a mesma coisa, ou até mais barato do que comprar aquelas motos mais do mesmo que tem por aí, e são ultra super caras. Eu aqui tá falando de motor, de Himalaya, dessas coisas, eu vou pular. Vamos aqui para o que interessa. Tá aqui a frase que o presidentão fala que já está em andamento a produção da Royal Enfield. Então vamos lá. Ele cita aqui, olha. Esperamos a disponibilidade de motocicletas montadas em Manaus ainda em 2022. Detalhe, essa entrevista foi há mais de 30 dias atrás. E daí ele cita aqui também, né, afirmou o Justi, o presidente da Royal Brasileira. Os kits, abre aspas, quer dizer que é ele afirmando novamente. Os kits para a montagem já estão no Brasil. E as primeiras unidades foram produzidas. As primeiras unidades foram produzidas com sucesso. Então há mais de um mês atrás, a Royal já fabricou as primeiras unidades na fábrica da DAFRA. Se ele deu entrevista há um mês, há pouco mais de um mês atrás, ele tá afirmando que já tinham sido produzidas? Então logicamente a gente imagina aí pelo menos um mês e meio, dois meses que a produção já começou lá na fábrica da DAFRA. Mas a Royal tá silenciosamente, tranquila, sossegada, sem alarde nenhum. Volta pro Timontanha. Então, queridos irmãos, viram ali? A produção já começou. Não é o Timontanha falando não. É o chefão máximo da Royal Enfield aqui no Brasil. Já tá rolando a produção da Royal Enfield lá na DAFRA em Manaus. Então respondendo aos irmãos que perguntaram se a Royal Enfield tá dormindo, não, 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 não. Ela tá espertona, correndona, só que em silêncio, sem fazer alarde, sem chamar atenção pra seguir. Produção na DAFRA comendo solta aí com as motos da Royal Enfield. Agora o que eu espero? Que com essa produção lá, eles consigam diminuir ou finalizar a fila na entrega de motos. E com isso, de repente, torço de coração que o preço do frete grandão da Royal possa diminuir. Ainda hoje de manhã eu fiz um frete. Eu fiz um frete. Oh! Virei freitista agora. Ainda hoje de manhã eu fiz um vídeo falando do preço do frete da Royal. Seu irmão não viu, dá uma olhada nos links aqui em cima. Vai tá bem no início do vídeo lá. Merece. Vale a pena dar uma olhada no exemplo que o Timontanha dá do frete da Royal lá da Índia pro Brasil. E do frete do Brasil aqui pra rolar, pra rodar pouquinhos quilômetros, um frete altíssimo pra caramba. Então torço que a Royal consiga aí atender a demanda de motos. E mais, consiga aumentar muito a demanda de motos. Eu já falei isso. Quem não escutou, 2023 é o ano da Royal Enfield no Brasil. É, desde o início, desde quando era a maior moda, era a coisa mais linda do mundo falar mal da Royal, o Timontanha falava, gente, essa empresa ela vai crescer no Brasil. Ela tá com os probleminhas porque chegou agora, mas ela vai começar a corrigir e rapidamente vai entrar nas ideias maiores do Brasil. E aconteceu, é. Tinha gente falando que ela não ia durar um ano no Brasil, né? Aí tá aí, tá durando. A quinta maior do Brasil. Só não é a quarta maior do Brasil, porque a TVS aí tá com aquela moto que não é vendida aqui no Brasil, mas tá tendo muito emplacamento. Tá lá, mas logo, logo ela cai porque ela não é vendida. E daí ela assume aí a quarta. E de repente, logo, logo ela passa a BMW. Não, assume a quarta, assume a quinta. Daí ela passa a BMW chegando mais moto. E aí fica na quarta posição, hein? Já na alça de mira da Shinerai. Meu nobre e querido irmão, se o irmão gostou desse vídeo, deixa um like pra nós. Se foi novo no canal, achou legal, se inscreve no canal, fica com Deus e tenha paz no coração.